Credo e no nome de Deus Nossa catequese de hoje responde a seguinte pergunta De onde veio o nome Maria? Resposta O dulcíssimo nome de Maria veio do céu, segundo opinam São Jerônimo, Santo Epifânio, Santo Antônio de Lisboa, São Pedro Damião, entre outros. São Joaquim certamente o impôs a sua filha privilegiada por inspiração de Deus nosso Senhor, já que a própria Mãe de Deus canta no Magnificat que seu nome seria glorificado por todas as gerações. Salve Maria!